Fala rapaziada, voltando aqui com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês mais um episódio aqui da nossa série 100FP que eu trago pra vocês com muito amor e carinho rapaziada lembrando rapaziada, bora bater a nossa metinha de 500 likes aí, não tá pegando nos últimos vídeos então já tá assistindo, já deixa aquele likezinho pra contribuir e ajudar aí a nossa série que a gente grava todos os dias em live aí na Twitch e segue a nossa live aí também na Twitch o linkzinho vai tá aí na descrição pra você seguir e acompanhar a gente aí, lives quase todos os dias né a gente tá fazendo todos os dias né, quase, nesses feriados aí eu não falhei nenhum dia então tá, vamos aqui aos objetivos em destaque, eu tenho 6 coisas aqui que aconteceram semana ouro, a gente resgatou aqui 733 XP fizemos vários desafios aí offline vamos ver o que eu tenho mais aqui presentes de Santi, o Santi Cazorla aqui quero vencer 3 partidos em qualquer modo de jogo do fute com o Cazorla do Futmas e ao menos 4 jogadores da La Liga nos titulares beleza, então a gente conclui isso aqui também, ganhei uma cartinha de sombra isso aqui eu fiz tudo ontem com o Santi Cazorla e agora recebo mais um pacote aqui Prime Eletro o que mais? o que mais que eu desbloqueei aqui? semana prata 2 progresso nas temporadas, também a gente chegou ao nível 17 então temos um pacote, um mega pacote aqui pra resgatar e também esse aqui, diversão de fim de ano que não presta pra dar nada né vamos ver o que mais aqui no Marcos, o que que eu desbloqueei? Champions, a gente alcançou 100 vitórias já no Fute Champions então dá um pacote de jogadores raros beleza, vamos ver se a gente tira algo aqui uns pacotinhos de jogadores raros depois se conseguir 200 vitórias, ganha um pacote Jumbo e 300 vitórias, um pacote Ultimate da hora pra primeiro volante, Balak que dia vai ser mais tokens dos Icons? daqui falta 10 dias pra sair por isso vocês tem que correr e fazer os desafios já, rapaziada, de Icons lista de transferências vendi esses dois malucos aqui que era repetido né primeiro dono repetido, o Rashica e o Paulo Lopes então tá, vamos abrir, começando abrindo esses pacotinhos aqui o pacote de jogadores raros esse do Fute Champions vamos ver se vem o primeiro dono da hora aí pra nós contribui, Izinha contribui que agora a gente tá pobre de novo ih, rapaz será que é o all-cout? da Espanha meia Pablo, sarabia aí, aí, negociava, né tá bom, vem 283, o Savic aqui pacote de um jogador raro vamos ver, vai que esse pack aqui seja da hora já demos já metemos o ban nele, rapaziada Nuri Sain aí é muito triste pacote Prime Eletro de jogadores será que esse é bom? 6 raros ainda estou na dúvida de Blank mais Van Der Sa ou Blank Kui, mano ih, rapaz zagueiro ah, mano caí no beat do Van Dyke, cara vai tomando ah, meu Deus do céu meu pai amado mais uma vez caímos no beat do Van Dyke ah, muito triste isso, cara que situação, companheiras mas veio 183 e 182 aqui é, eu sei quando é walkout é quando dá uma bolinha ali, né mais ou menos uma bolinha ali nos fogos vamos lá mega pacote 18 raros é, não é nem telão, rapaziada ah, essa minha conta aqui é muito zicada é uma Madison eu já tenho Madison primeiro dono aí, aí, abriu beleza? Gustavão também chegando aí pelo menos esse uniforme bonito da Inter rapaziada, vamos mudar vamos mudar o uniforme do clube vamos botar essa camisa aqui da Inter cara, essa camisa da Inter aqui tá muito da hora, velho eu vou botar essa camisa da Inter aqui e esses aqui eu vou dar um é, não é ir negociar vou ter que dar aqui que céu mudar o escudo também vamos ver aqui o emblema então já que vocês estão ah, vou botar esse aqui esse Lopus Caíru Lê 1 ou pão de mel tá, vou botar o pão de mel vamos botar esse biscoito aqui tá, vamos ver os desafios aqui que saíram agora tem esses desafios do Fútimas aqui pacote ouro prêmio de jogadores pacote pequeno de jogadores variados raros esses pack aqui são bosta, né pacote ouro prêmio pacote pequeno mas vamos fazer todos eles, né vamos fazer todos eles se dá pra fazer todos só pra ter pack pra abrir tem grandes confrontos também só que pacote ouro prêmio grandes confrontos tá dando é uma merda se fosse o pacote prime ou pacote de jogadores raros bah, rapaziada saiu esse chong aqui bah, os caras tão zoando, né a EA tá de brincadeira, mano mandar chong, tá ligado Shweinsteiger também, tá ligado quanto que pede aqui pra fazer esses Shweinsteiger aqui qual o elenco? 8-4? ah, acho que não vale muito a pena, mano se tiver as cartas no clube e tal mas eu não vou mandar minhas cartas do clube nesse cara aqui eu tava vendo pra ver quanto tava pra fazer, rapaziada o Melhoria de Ídolo Básico tava 287k daí eu pensei bah, vou fazer hoje em live, né aí fui ver no Futibim o bagulho tá 400k, rapaziada aí é foda, né, mano vamos fazer esses grandes momentos aqui pacote pequeno de jogadores raros então tá aí vamos fazer esses grandes momentos e me dá um pacote podre aí mas quando vê, né quando vê no real você vai pegar as moedas ou as inegociáveis? vou pegar as inegociáveis, eu acho sim, mano então tá, rapaziada desafio do Futibim que a gente não tinha feito que dá um pacotinho Prime vou mandar então tá aí, rapaziada mais um desafio do Futibim aqui com todos os jogadores que a gente tinha no clube vou mandar aqui premium eletro de jogadores aí, ó, requite 78 pra não mandar um raro aqui fechou, agora sim mais um desafio de Futibim completinho como começou essa história de lib de gel aí? não, começou porque tipo, na live eu pegava e ficava toda hora falando no meio da Weekend League lib de gel ele aumenta o tamanho do meu pau esse... ah, entrosamento 90 ah, não esse aqui é chato de fazer né, tá bom pacote pequeno de jogadores raros variados vem lixo ih, rapaz não vai ser lixo não da Croácia ME pericão pericão, rapaziada é isso aí negociável negociável pericão, rapaziada esse pack nunca vem negociar ah, aqui tá, tá é que o pack aqui ele tá certo pacote pequeno de jogadores variados vamos lá se vier mais um 8-4 tá nice é esse não vai ser nem telão acho é realmente Sidney é primeiro dono do pericite a gente vai pegar o pericite 8-7 eu acho também agora premium eletro Nandes Cornet Petros Lusenberg Mariapa e Salve Sanchez pacote ouro prime de jogadores vamos lá esse aqui tem que ser bom aí diaizinha Mita Mita no prime ah a Serb quer ver Viviano Serigo caramba sempre a mesma coisa acho que pelo menos 8-4 tão caro né no mercado pelo menos isso gança 5 partidos do Rebels com 11 jogadores ingleses nos titulares 4 precisam ser de primeiro dono vamos fazer esse aqui então é botar só uns caras no banco aqui os brabo no banco pode ser o Polita aí na hora que começar o jogo a gente muda coloca o Davidson Sanchez na zaga só arrumar aqui a tática personalizada Sport Club Arbilla olha o Delphi nossa Sancho você é ridículo Sancho volantezinho ali 81 de overall parece ser nice Polita é o nome dele no Delphi para o Milner Moradeus passou passou no Rashford Delboro botou Moradeus faltam 10 dias para acabar essa temporada então tá primeira vitória ganha aí com o time com o time inglês vou aumentar lá na conta do ah que delícia um pai vamos ver se estamos com sorte vamos ver se estamos com sorte é erro não deve ser ruim cara mas bandeira da Alemanha é goleiro que ridículo que você é que ridícula que você é EA Sports a gente tirou duas vezes o Bauman lá olha isso Patrick você tá vendo isso Patrick mano essa EA é muito ridícula a gente tirou duas vezes o Bauman na live aquele dia e agora vamos pra conta do Breno aqui e vem o Bauman de novo parece que o algoritmo da EA tá ali forçando forçando a tirar esse lixo tá ligado mas agora até que o Roberto Carlos faz falta segundo adversário então na tela chaves do oito será que ele tá fazendo o desafio da Bundesliga provavelmente foda que é cinco partidas né tinha que ser quatro ali ficar de boa bolas ó jogadinha ensaiada tá lá dentro fica horrível fui fazer o desafio dos quadriberos escolher a dificuldade errada grande de badeia foda deu cara só perde tempo né mano é foda mano jogador não ganha no corpo tá ligado afunda o botão e não vai não tira mano ah tava demorando né rapaziada tava dormindo na partida não cerca e sabe atacar que marca de outra forma ele já tá tipo 60% de chance de ganhar de mim também nossa que bola Sancho de defesa dá pra comparar ele ele é alto ele tem 1,87 então dá pra comparar ele mano ah não mano não tá impedindo essa porra vai Sancho pro Bulaia vai Bulaia só tocar só tocar e erro joga de calçadinhas odeio lembre ui ui que delícia ó que delícia que delícia ó tá lá nossa olha esse gol time inglês também esse aí olha o Gray que bola Sancho driblou nossa entrou por dentro do Smiley tem laudo permando o jogo era só passe perfeito pra Iba guardar esse o 8-5 15-11 o Murilão eu tava ganhando a partida ia pra 16 vitórias e ganhei desconect aí eu fiquei pistola tá ligado aí eu parei faltou 3 jogos ainda dava pra fazer o 2 mas eu não quis fazer você perdeu conexão boa 3 vitórias já ou 2 o Michael do Goiás é bom também Storm Casa Grande será que ele tá fazendo algum desafio tá cada um faz eu espero que ele entenda então tá aí rapaziada fizemos aí mais uma partida aqui só que o cara que tava pedindo pra fazer o desafio do Politano aí eu deixei ele fazer os gols e ele me deu a vitória né então tá tudo ok quarta vitória falta só uma pra completar aí a liga inglesa nossa Sancho nossa Sancho ó boa Sancho boa Sancho nossa Rashford nossa até pausar aqui pra ver se ele quita pra terminar logo boa então tá aí rapaziada concluímos as 5 vitórias aí dos 3 leões mais um Tolkien aqui né mais um Tolkien não mais um jogador de troca de ídols aí garantido concluímos as 5 vitórias agora voltou normal mas daqui a pouco já começa a cair não adianta hoje já era continuar live só se talvez eu pegar e tentar reiniciar o modem sei lá e o Marcos desbloqueia o que jogador 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 de liga da pele ah eu fiz aqui um Watford aqui bat oil pericite pericite o Driozola então tá rapaziada vou encerrar esse episódio por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like também se inscrever aqui no nosso canal concluímos aí os icons mais um desafio de icon pra vocês aí e vamos esperar né pra gente juntar e pegar um icon bom aí nessa leva vou mandar um gankzinho não esquece de deixar o like né que ajuda muito aí vão bater nossa meta de 500 likes tamo junto de mais e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui